Quando as temperaturas aumentam, os gastos da conta de energia também se elevam, isto graças ao alto consumo. Com a temperatura acima, aparelhos eletrodomésticos acabam consumindo mais energia do que o normal, como a geladeira. Sim, consome. Consome energia porque tem dois tipos de refrigeradores, né? Tem o com dispositivo que lê a temperatura que é mecânico, a geladeira mais simples, e tem essas frost free também, tá? A frost free é até mais econômica, porque como ela é eletrônica, o sensor é mais sensível. Então, toda vez que você abre a geladeira, o que acontece? A pressão aqui está mais baixa que a pressão de fogo, que aqui está frio, entra o ar quente. Assim que entra o ar quente, o sensor lê aquele aumento de temperatura e prolonga o tempo dela de funcionamento, né? A mesma coisa as mecânicas. Você pode notar que quando a geladeira chega a determinar a temperatura, ela para, certo? Abriu a geladeira, aí o dispositivo mecânico, essa aqui mesmo está gelando, pronto. Aí vai entrar o ar quente aqui, ele vai ver, né? Vai ver que teve aumento de temperatura e ela vai funcionar mais tempo, né? Isso aí ocorre, aumenta o preço da energia. Quando está no inverno, que a temperatura é mais baixa, um exemplo, ela está dentro da casa, 20 graus, só vai entrar 20 graus dentro da geladeira. A partir do momento que chega o verão, 30 graus, né? Aquela temperatura vai entrar 30 graus dentro da geladeira. Então, ela vai ter que trabalhar de novo, né? Novamente para baixar aquela temperatura. Então, quanto mais abrir a geladeira durante o dia, mais gastos. Mais gastos. Você pode observar que uma casa que tem duas, três pessoas, vai lá, tira um copo d'água, a geladeira trabalha mais ainda. À noite, como muita gente abre pouco, você pode até notar que a geladeira funciona muito pouco à noite. Ela liga umas duas, três vezes durante a noite, né? Porque ali está conservando a temperatura, está fechadinha. Mas quanto mais você abre a geladeira, mais ela trabalha, mais o consumo de energia aumenta. Neste calor, a tendência é bebermos mais água gelada. E aí, vemos a geladeira abrir, fechar. Esse é o consumo diário. E o Matheus vai explicar o que pode e o que não pode para não gastarmos tanta energia. Se você tem uma geladeira comum, é sempre bom manter o congelador limpo. Exemplo. Criou muito gelo, dá um degelozinho nela. Você tira aquele gelo todinho, né? Isso vai ajudar o quê? Ele gera mais. Quanto menos gelo tiver no congelador, mais os produtos congelam com mais rapidez. Outra coisa. Sua geladeira está virada para uma porta que tenha vento. Venta muito pelaquela porta da cozinha. Geralmente aperta a cozinha. Quando você abre a porta, aquele vento vem todinho para dentro dela. Isso aumenta o consumo de energia, porque ela vai ter que trabalhar de novo, né? Trabalha muito para baixar a temperatura. Não deixar a geladeira encostada na parede. Tem gente que cola a geladeira na parede. Não pode, porque atrás tem um condensador. E ali tem que estar livre, no mínimo três dedos para circular o ar. Aquilo ajuda a fazer a troca do estado do gás, de gasoso para o líquido. E ela trabalha com gás líquido. Ela trabalha melhor gás líquido. Então, a eficiência dela aumenta. E tem várias outras coisas que a pessoa tem que ser observada. Roupa. Tem muita gente que bota a roupa molha atrás da geladeira. E quando tiver molhada, não tem problema nenhum. Roupa molha atrás da geladeira até ajuda, para falar a verdade, na eficiência, né? Porque vai esfriar ali atrás. Agora, o problema é depois, quando a pessoa esquece que aquece a roupa, aí vai virar um forno ali, né? Em vez de ajudar, vai atrapalhar. E não é muito difícil ver, na prática, a influência do calor quando abrimos e fechamos a geladeira. Quanto mais quente, maior o vácuo se cria quando abrimos e fechamos a porta de um refrigerador. Se ela tiver bem vedada de borracha, vamos dizer que a borracha seja nova, tá? Ela cria um vácuo. Toda geladeira que é nova, a borracha nova, quando você abre, você abriu a geladeira. E fechou, se você tentar abrir novamente, você não consegue, a porta fica dura. Por quê? O ar quente que entra ali, junto com o ar frio, aquele choque, cria um vácuo. O ar frio, como se ele estivesse se contraindo, tá entendendo? Ele se contrai e você chega, nota que a geladeira faz um barulho na borracha, né? Quando é nova. Com a borracha estando vedadinha, você já sabe logo que entra o ar quente, porque você tenta abrir novamente a porta e você não consegue, com facilidade. Apesar das circunstâncias causadas pelas altas temperaturas, mesmo usando muito uma geladeira, ela não vem a se desgastar por causa de um abre e fecha de sua porta, por exemplo. A geladeira foi feita para usar, né? Ela estando em bom estado, ela estando com os equipamentos todos funcionando bem, não tem problema nenhum. O que não pode, exemplo, se a sua geladeira trabalha demais sem parar, algum problema tem, né? Você observa que a geladeira não se desliga durante o dia, ou em nenhum momento ela se desliga, algum problema tem. Um congelador enche de gelo, que nem uma geladeira foi feita para o congelador encher de gelo. Até as mais simples. Tem muita gente que diz, eita, minha geladeira está gelando muito, né? Está cheio de gelo ali, mas não é. Aquilo está com problema, está com defeito. O termostato está com defeito, sensor está com defeito, sabe? Ela não pode trabalhar sem parar, intermitente, né? Ela sempre tem que trabalhar, parar de acordo com a temperatura que você seleciona.